Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu vou falar cinco verbos que vocês usam muito comumente quando estão escrevendo em português, só que não funciona com o mesmo sentido. Exatamente! Estes verbos, eles têm um outro significado na língua portuguesa e eu recebo quase que diariamente mensagens, e-mails de muitos de vocês com estes verbos, e-mails e frases em português, só que eu leio com esses verbos que em português têm um significado totalmente diferente e a primeira vez que eu leio eu fico super confusa porque eu falo oi, tá bom, a primeira reação é eu entender o sentido que é aqui para nós e depois eu paro e penso e falo não, não, é outra coisa! Mas vamos ver quais são esses verbos então? O primeiro deles é o verbo brindar, eu recebo muitas mensagens de vocês dizendo Obrigada professora por nos brindar com as suas aulas, obrigada professora por nos brindar com os seus vídeos, brindos! Em português, este verbo significa outra coisa, brindar para nós é fazer isto! Quando fazemos uma celebração ou tem um aniversário, enfim, qualquer motivo, então nós pegamos taças e vamos brindar e é somente este significado que nós temos aqui para este verbo, então ele não funciona com o mesmo sentido que tem para vocês, tudo bem? Então vocês podem me escrever? Obrigada professora por nos oferecer as suas aulas, por nos dar as suas aulas e o outro verbo que, nossa, eu recebo diariamente no Facebook, no Messenger do Facebook, pessoas que me escrevem assim, quero chatear com alguém, quero chatear com você professora e eu penso, ah não, ninguém vai me chatear não, 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 estou muito bem aqui, não quero ninguém me chateando, porque chatear em português significa aburrir, é, exatamente, então não quero ninguém me aborrecendo, me chateando aqui, e vocês então escrevem, quero chatear com alguém, não, não funciona, então quero conversar com alguém, quero falar com alguém, tudo bem, mas quero chatear, o chat do inglês nós usamos sim para o local, então eu falo assim, ah vamos conversar pelo chat, chat, o chat com a nossa pronúncia, vamos conversar pelo chat do Facebook, vamos conversar no chat, não sei, do Messenger, enfim, do sistema, então ali sim nós vamos falar chat, mas não como um verbo de chatear, não, em português isso não funciona, não no português aqui do Brasil pelo menos. E quando eu estou com as matrículas abertas do meu curso online de português, eu recebo mensagens assim, quero cancelar seu curso e eu pergunto qual é o seu nome e aí eu vou buscar na minha listagem de alunos, porque se ele quer cancelar o curso significa que ele não quer mais o curso, eu preciso saber quem é, e fico chateada com isso, mas aí é o que eu vejo que não é isso que ele quer dizer, ele quer dizer pagar, eu quero pagar o seu curso, então não use cancelar nesse sentido de pagar, porque cancelar para nós significa não querer mais, você não vai fazer mais parte daquilo. E eu sei que não são todos vocês que utilizam cancelar com este sentido de pagamento, de fazer o pagamento, acho que somente em alguns países sim, depois vocês me falam nos comentários se vocês usam cancelar como pagar ou não no país de vocês ou na região onde você mora porque ainda pode ser regional também, mas em português isso então não funciona para pagamento, você tem que falar quero pagar o seu curso, tá bom? Outro que eu recebo também às vezes é quero quitar meu nome e só escreve isso, quero quitar meu nome, nossa eu penso, tá vou de novo, vejo o e-mail da pessoa e vou buscar o nome porque eu imagino que é um aluno do meu curso, e porque quitar para nós significa que a pessoa fez pagamentos parcelados, em cotas, parcelados e que ele quer então pagar tudo agora, que essa pessoa quer quitar a dívida dele, então significa que ele quer pagar tudo que falta de uma vez, então quitar para nós é isso, por exemplo, imagine que você comprou uma casa, dívida, está pagando em prestações, em parcelas todo mês e aí você recebe um dinheiro e resolve quitar então esta dívida, ou seja, acabar com esta dívida, então você vai quitar as prestações, vai quitar o seu apartamento e você diz já quitei meu apartamento, está tudo pago, já quitei o meu carro, ele está pago, tá bom então? E no caso do e-mail então é, eu quero tirar o meu nome, se você quer tirar o nome da lista de e-mails, então você diz, eu quero tirar o meu nome ou pode ser retirar o meu nome, está tudo certo, aí sim funciona, tá bom? Que eu sei que também no espanhol já tem outro significado que fica para um outro vídeo, tá bom? O tirar, né? E o quinto verbo que também me dá uma confusão na cabeça, eu recebo e-mails assim, o meu texto está borrado, o meu texto está borrado, no português a pronúncia é essa, o meu texto está borrado, e borrado para nós é isso, isso é borrado para nós, quando você fala que algo está borrado, é isso que vem na nossa cabeça, tá? Aí eu penso, nossa, o que será? Como será que ficou borrado? Deve ser um problema na impressora dele, mas não, então nesse caso você precisa dizer, o meu texto está apagado, a tradução de borrar para nós em português é apagar, então meu texto está apagado, tá bom? E não borrado mais. Gente, espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês porque para mim isso causa muita confusão e compartilhe com as pessoas que precisam saber disso também, tá? Um super beijo, uma ótima semana e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!